Ela mudou o que dizer e a gente descobriu, aí ele descobriu, ficou pudo e acabou. E ia mudar o que? Rapaz, não sei, pra ele mudou nada. Tô procurando os cebolitos que tem não, aí. Amanhã, depois que eu ligar pra quem ganhou, eu vou sumir, aí. Sexte desenho, segunda-feira eu volto à rotina. Eu não consigo sumir 100%, mas tipo, vocês entendem, aí. Tô ansioso pra saber que sai daqui a pouco o resultado de quem ganhou o caminhão. Aí a gente já sabe, amanhã eu ligo. Regional? Regional. Cuscoizinho? Cuscoizinho. Molinho? Molinho um pouquinho. Olha esse chato, que eu quero dar mais no banho. Cafézinho com leite? Na mesa. Volto já, olha o cheirinho, olha a cebola, ai meu Deus. Eu meio comi a cebola com tudo, gente. Esse negócio de dar no mato, vocês sabem, né? Esse negócio... Você não viu que ele é oleoso? Parece que ele faz mais oleoso. Eu não gosto disso não. É lindo, eu gosto, eu gosto. Esse aqui eu gosto mais. Essa fruta é bem diferente, deixa eu mostrar pra vocês, né? Mangostinho. Mangostinho, é esse mesmo. Olha aí. Isso aqui. Eu acho que esse tá melhor. Eu acho que tá verde. É isso, mas é que a casca dele é dura mesmo. E é gostoso isso aqui, ó. Não, isso aqui tá... Eu acho que tá pouco. Acho que não. Não, tava duro. Ai, cuidado com a tua mão. Pronto, foi. Olha, é tipo... Dá pra ver. Como se fosse cacau, né? Como se fosse um cacauzinho, e gostoso, hein? Olha. Gostosinho demais, pô. Eu não sei o que lembra de fato o gosto, assim. Não é nada parecido que eu tenho comido, ó. Hum. É muito bom. Sem gola, sem gola, se meter. Não. Hum. Parece, sabe o quê? Baba de velha que tem no mato, sabe? Eu vou lá, cara, não sei nem quem. Não, não penso não. É só o mais gostoso. Ai, tô ansioso. Pra qual lugar vai, entendeu? Quem vai ganhar? Eu fico ansioso, sabe? Se a pessoa merece. Bota na cabeça, né? Mas óbvio que quem ganhar merece, né? Assim, mas... É alguém que precise muito, sabe? Ai, tô ansioso. Que é o resultado. Mas eu vou ligar amanhã. Pessoal, boa noite. Estamos aqui diretamente da Capemísia, no Rio de Janeiro. E vamos apurar o ganhador do Prêmios do Maia na data de hoje. E eu vou passar aqui a palavra para o André Ribeiro, para ele fazer o acompanhamento. Boa noite. De acordo com a instalação da Lutera Federal de hoje, dia 7 do 10, o ganhador do Prêmios do Maia foi o número 498293. E fazem outra coisa. Para de comer e assisti-la.